Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que parte que dispensou a arbitragem não pode invocá-la em outro processo do mesmo contrato. Os ministros da terceira turma do STJ reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em ação monitória envolvendo a empresa de navegação, no valor de mais de 18 milhões de reais. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul extinguiu a ação monitória depois de reconhecer a cláusula de arbitragem prevista no contrato de fretamento de embarcações firmado entre as partes. De acordo com o Tribunal Estadual, caso a convenção arbitral não fosse reconhecida, o judiciário estaria reincindindo de forma indevida uma cláusula aceita livremente pelas partes, sendo obrigadas por lei a cumprir o pactuado. A empresa de navegação recorreu da decisão no STJ. Ao analisar o recurso especial, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou ser inadmissível que uma das partes propõe ações na justiça estatal, renunciando tacitamente à arbitragem e induzindo a outra parte a crer que o litígio entre elas será resolvido no poder judiciário e, diante da ação posteriormente ajuizada pela parte contrária, alegue a existência de cláusula arbitral para escapar das vias judiciais. Para o relator, trata-se da exigência de uma postura ética dos contratantes ao longo de toda a relação negocial, seguindo a jurisprudência do STJ no sentido de não ser possível à parte adotar condutas contraditórias. O ministro determinou então o retorno dos autos às instâncias ordinárias para análise do mérito da ação.